Vídeo rápido, dica boa, é aqui no Poder das Teclas. E se liga que hoje eu vou falar sobre 251 estendido. E aí, Leandro aqui. Isso que eu acabei de tocar é um 251 estendido. E se você quiser aprender, é só ficar nesse vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, Poder das Teclas Oficial. E se você ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva. E é o seguinte, a dica para fazer o 251 estendido é bem simples. Você vai fazer o 251, só que o 1 vai virar o 2. E aí vai ficar 2, 5, 2, 5, 2, 5, 1. É claro que lá no meu treinamento Poder das Teclas 2.0, eu explico tudo isso com mais detalhes. E venho trazendo do zero o passo a passo para você ir subindo cada degrau. Porque não adianta você chegar num vídeo desse sem saber também as outras etapas. Se você não sabe o que é 251, provavelmente você vai ficar perdido nesse vídeo. Então você precisa saber algumas coisas para pegar essa dica aqui. Porque isso já é uma dica intermediária. Então vamos para o exemplo. Vou fazer e depois vou explicar, beleza? Então vamos lá, acorde por acorde. Eu fiz o Dó, depois o Si diminuto, que é o 2. O Mi, que é o 5. E aí o Lá seria o 1. Só que como é um Lá menor, ele já se transforma no 2, 5, 1 do Sol. Ele é o 2 do Sol. Então o 2 do Sol. 5 do Sol é o Ré. E aí a gente faz um Ré com sétima. Um Ré maior com sétima menor. E aí vem para o Sol. O Sol seria o 1. Só que a gente faz o Sol menor. Para ele se transformar no 2 de outra sequência. Que no caso seria o 2, 5, 1 do Fá. Então, Sol menor. Aí o 5, no caso do Fá, é o Dó. A gente faz um Dó com sétima. Beleza? E aí finaliza no Fá. Fá maior sendo o primeiro grau. Então a gente tem 3 passagens de 2, 5, 1. Fazendo essa técnica da extensão. E no total são 7 acordes. Se você for contar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Beleza? E contando os graus. Vai ficar assim. Estou aqui no Dó. Então. 2, 5, 2, 5. 2, 5, 1. Então estender o 2, 5, 1 é isso. Você fica transformando o primeiro grau no segundo. E aí ele vai ficar sempre assim. 2, 5, 2, 5. 2, 5, 1. Até você finalizar no primeiro grau. Beleza? Exemplo de música que utiliza muito isso. Muito 2, 5, 1. A Love Theory do Kirk e Franklin. Só que fazendo em outra tonalidade. É claro. Agora. Olha. Olha. Beleza? Então essa é uma música que tem muito 2, 5, 1. E utiliza 2, 5, 1 estendido. Fica bem legal isso daqui. E aí eu te aconselho a escutar as músicas e tentar identificar o 2, 5, 1 ou o 2, 5, 1 estendido. Porque tem muita música aí. MPB, gospel. Que tem 2, 5, 1. 2, 5, 1 estendido. Beleza? Espero ter te ajudado com a dica de hoje. Até mais. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.